Gosto da cor do mármore, nas caveiras bem guardadas, o marfim de suas caras, o vazio tranquilo de seus olhos, nenhuma pele, gengiva, carne, cobrindo a base de ser só mineral, a calma eterna do branco e branco, entre o corpo e o polvo, quando a beleza me atinja, de uma mulher, um menino, um cão, não posso deixar de pensar, na beleza mais grande do por dentro, do sol branco e do grosso na terra, a imensas trégua da carne, de uma terra, uma moedirígena boates, o bifos que eu não to faria, de um boate, a finalização que eu não vou gravar, se Lája sua terra, a nofim de suas caras biking, se Lája sua terra, a nofim de sua caça exterior, a nofim de suas caras 태 конца.